Dostoyevsky Dostoyevsky Porque a pronúncia no russo da letal, quando ela não é a tônica da palavra, ela toma um som de A Então não seria Dostoyevsky, seria Dostoyevsky E é isso, mas eu vou pronunciar Dostoyevsky pelo fato de ser mais semelhante ao português A portuguesar a palavra para que a galera que está lendo, que está iniciando não dê esse nome O que é que eu quero falar sobre o livro? Primeiro que foi uma literatura muito boa que eu li Posso dizer que foi um dos melhores, se não o melhor livro que eu li até hoje Ele é muito profundo, ele é muito interessante Aqui ele está encadernado porque eu não tenho livro mesmo Deixa eu mostrar para vocês Porém eu vou comprar o original ainda Acho bastante interessante ter porque eu gosto de sentir o cheiro do livro Eu gosto de poder pegar, sabe, a obra da pessoa em si Ler na internet nem pensar, detesto ler na internet Além de doer a cabeça, acho que meio que embaça a minha vista Bom, qual o comentário que eu quero fazer? Primeiro, eu falei no primeiro vídeo, quem quiser dar uma olhada eu vou colocar o link aqui A palavra primeiro vídeo, aí vocês podem clicar e vão entender um pouco da história Quando foi escrito, o que aconteceu com o Fyodor para que ele fosse preso Ele foi preso, ficou condenado por cerca de quatro anos Terá desforçado num presídio na Sibéria E o mais interessante que eu achei é a forma com que ele descreveu a vida dele do presidiário Como ele falou sobre as amizades, sobre alguns detalhes que foram de suma importância Para que essa obra fosse tão profunda Não é uma obra fictícia, é realmente um conto biográfico Só que ele fala usando um personagem E é muito intenso As palavras que ele fala Como ele descreve assim os colegas As pessoas que ele conseguiu, as poucas pessoas que ele conseguiu fazer a amizade Quando eu estava lendo o próximo dele sair Eu acho interessante que Dostoyevsky Ele, apesar de ter passado tudo que passou na prisão E ter sofrido bastante O engraçado de tudo é que pelo fato dele ter sido um barine Uma pessoa rica da época dele, influente de negócio Ele era muito desprezado Os presidiários não tinham ele como humano Não tem que ter um colega, alguém próximo Porque ele era de uma classe Que é uma classe contra a maioria daquele pessoal que estava no presídio Então eles carregaram aquele estereótipo De que ele é um barão, ele é um cara rico Ele não merece nossa pena, nossa pirada Porque saindo daqui ele vai pisar em nós e tal E ele tentou por muitas vezes não agir com esse ar de nobreza Porque dentro do presídio eles carregavam também Um lado social de quem era rico, era rico Quem era pobre, era numa condição mais miserável comparada ao rico E dentro dessa natureza toda, dentro desses conflitos De tudo que ele narra em recordações da casa dos mortos E eu pude entender que esse cara era um grande pensador Ele era um cara à frente do seu tempo Longe de muitos preconceitos Você percebe na característica dele alguns pontos da cultura russa De como é o comportamento do russo em si Mas você surpreende porque ele é um cara muito sensível Não que os russos não sejam sensíveis Mas eu achei ele uma sensibilidade muito extrema, muito grande E eu fiquei intrigado com a personalidade desse escritor A maneira que ele colocava as situações Que ele começou a colocar o presídio, o que ele vivia Como algo que estava ensinando para ele alguma coisa No começo do livro ele até disse que talvez sentia saudade do que estava acontecendo ali Louco, né? De pensar algo do tempo E hoje eu li a carta que ele escreveu para o irmão dele Depois que ele foi condenado Eu vou só reprisar isso Ele foi condenado a fuzilamento Por alguns minutos antes da sentença ser cumprida Ela acabou Ele conseguiu ser absorvido disso E em vez de fuzilado ele foi condenado A quatro anos de prisão Na carta que ele mandou para o irmão dele Ele descreve que De certa forma que ele estava feliz E que ele compreendia aquilo que aconteceu Porque a vida da pessoa não é onde ela está Não é no meio que ela anda Mas a vida está nela Então a vida está onde ela estiver Nossa, eu achei isso tão profundo Porque ele estava dizendo que mesmo que fosse uma prisão Onde ele ia sofrer Onde ele ia penar muitas coisas A vida dele estava ali dentro Ele estava vivo Então ele ia viver o que a vida lhe proporcionasse ali Nas quatro paredes E realmente é de refletir algo muito profundo Ele era cristão ortodoxo Então ele conhece a Bíblia E eu acho muitos pensamentos dele com fundamentos bíblicos Há algumas coisas bem diferentes Não religiosas que ele comenta Que ele conversa Mas ele tem uma base dos conhecimentos que eles estão Muito interessantes Então é um livro Que não é um livro que fala de religião Mas é um livro que fala de vida É um livro que fala de fé também Fala de várias coisas É um apanhado muito profundo É muito conteúdo E vocês vão gostar Encerrei o livro dizendo que é bom Que vale a pena ler E fica a indicação Então os próximos vídeos que eu vou gravar Talvez eu ainda comente alguma frase dele Mas assim É pouco provável Eu estou comentando mesmo Suas frases Algumas coisas que eu achei do livro Na page Facebook Barra Amigos da Rússia E vou continuar postando Minhas palavras As coisas que eu escrevo Coisas de aluno também Que é Facebook Barra Coisas da aluno Então galera O próximo livro que eu vou ler De cabeça para baixo Vai ser esse Infância, Adolescência e Juventude Dá uma olhadinha nele aqui É um dos escritores Rússios mais famosos Novelista também E dizem que esse cara Que inventou até uma religião Não sei Porque eu não conheço Não costumo ler os livros dele Nunca li um livro dele O primeiro livro que eu li Foi a Recordação da Casa dos Mortos Que não é dele Mas aqui Está um apanhado de três obras Que é Infância Adolescência e Juventude Eu vou começar a ler esse livro E vou dizer o que eu achei dele O que eu não achei Se eu vou gostar dele A cara dele dá um pouquinho de medo Dá uma olhada Ele está morto mesmo Não posso falar dele Então é isso galera Espero que vocês gostem Continue acompanhando Quer ajudar esse trabalho Quer ajudar o Coisas de aluno Quer ajudar meu trabalho Que ajuda o Caíque na internet Dá um curtir aqui Inscreve-se no canal E compartilha os meus vídeos No Facebook No Twitter Dá essa força também galera Pá cá Obrigada